Marcos Freitas, Arrebata-me Arrebata-me, toma-me para ti como a um copo de água para matar tua sede Se não mais procuro o cogumelo pelos campos, se perco sempre o último trem na estação fria Se a imagem refletida no espelho já não é a minha Se meu corpo pede descanso do labor diário Se minha voz desafinada não canta a música certa Nada disso importa, Arrebata-me, toma-me para ti como a um copo d'água para matar tua sede